Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o evangelho de hoje é conhecido como o grito do Redentor, ou seja, Jesus, depois que enviou os seus apóstolos em missão, os apóstolos voltam louvando a Deus por tudo o que aconteceu e o próprio Jesus, nosso Senhor, se une aos apóstolos num louvor. Eu vos louvo, Pai, Senhor do céu e da terra. Foi o evangelho que nós proclamamos no dia de ontem. Hoje, então, Jesus abre os braços, como aqueles braços abertos do Cristo Redentor sobre a Baía da Guanabara. Pouca gente sabe, mas aquela imagem do Corcovado, do Cristo Redentor, é uma imagem do Sagrado Coração de Jesus, onde Jesus está dizendo exatamente esta passagem do evangelho, vinde a mim todos vós que estáis cansados, fatigados sobre o peso dos vossos fardos e eu vos darei descanso e depois ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é leve e o meu fardo suave. Olhar para aquela imagem ouvindo estas palavras é uma coisa completamente diferente. Então, alguns pontos para a gente refletir a respeito desse evangelho. Número um, Jesus reconhece que a humanidade está sendo esmagada debaixo de um fardo pesado. Qual é esse fardo pesado? É o fardo do egoísmo e ele então abre os braços e nos convida, vinde a mim, vós que estáis cansados, esmagados, debaixo do fardo do pecado, por quê? Porque o pecado realmente nos destrói. Quando nós pecamos, nós estamos demonstrando que nós somos os nossos maiores inimigos, nós não nos amamos, mas Deus é nosso amigo e Jesus é o amigo dos homens, o amigo da humanidade e ele vem, ele vem como bom samaritano que desce para a humanidade que está lá esmagada na beira do caminho, como aquele homem da parábola do bom samaritano e então ele quer de fato nos ajudar. E como ele vai nos ajudar? Bom, então nós temos que deixar o fardo do pecado para pegar um outro fardo. O meu fardo é leve, o meu jugo é suave. Qual é esse fardo? É o fardo da caridade, do amor. Então, é interessante nós notarmos onde está a solução para nossas vidas. Se você está cansado, se a vida está pesada, saiba, jogue fora este fardo e tome sobre você mesmo um outro fardo, o fardo da caridade, o fardo do amar, do amor. E como nós vamos conseguir isso, padre Paulo? Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Comecemos com essas duas virtudes, primeiro, uma grande humildade diante de Deus, de se colocar diante de Deus e dizer, Senhor, vós sois Deus, eu não sou nada, vós me amais, mas eu não consigo vos amar, vós quereis me dar a graça de amar, mas eu não consigo, olhai para a minha miséria. Então, como aquele publicano que baixando os seus olhos, se coloca diante de Deus e bate no peito, essa é a primeira atitude, a humildade. E nós aprendemos isso de Jesus porque Jesus, embora sendo Deus, se humilhou, se humilhou. E o segundo ponto, a mansidão. Mansidão para com os homens, mansidão para com os seres humanos, mansidão para o fato de que muitas e muitas vezes nós somos tolerantes com nós mesmos, mas absolutamente intolerantes com os outros, de um rigor e de uma capacidade de crítica assim, absolutamente rígida. Pois bem, lembre-se, você vive da misericórdia. Se você vive da misericórdia, como você não vai tratar o outro com misericórdia? Então, amando a Deus, começa esse amor pela humildade e amando o irmão, começa esse amor pela mansidão. Nós estamos na lei da caridade, no novo fardo, suave e leve, que Jesus coloque em nossos ombros. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.